Essa posição significa para mim a luta do povo Yanomami e a defesa do povo Yanomami e a terra. Para quem não conhece o povo indígena Yanomami e Guano, aqui se mostra o mar do povo da floresta. Isso para mim significa muito importante. O presidente atual do Brasil é diferente. Ele é muito diferente, como estava mais de 500 anos passados e retornou um presidente que não gosta de indígena, não gosta do meio ambiente, não valoriza a floresta amazônica, não valoriza a vida do povo indígena que vive e preserva há muitos anos.